Seu Madruga, pago aluguel ou casca fora da minha casa. Não tenho dinheiro, senhor. Chiquinha, você não vai acreditar? No que, papi? Tem uma mulher interessada por mim no Tinder? Verdade? Que macumbo o senhor fez? Nada, só falei que eu sou rico e bonito. Meu Deus, isso não vai prestar. Senhora, onde tá o homem rico e bonito aqui da vila? Rico? De rico aqui só tem o Kiko. Mas não é ele, porque o bichinho é feio que dói. Tô aqui, gatinha, em carne e osso. Tinha que ser. Amor, essa casa é sua ou é alugada? Minha, só minha. Sua o caramba. Pago aluguel ou hoje você não dorme debaixo dessa bagaça. Não tenho dinheiro, senhor. Então você é pobre? Pobre. Coloca pobre e nem se acelera. Amor, tô com fome. Quero comer feijão. Feijão. Feijão tá muito caro. Então por que o senhor não trabalha? Tenho preguiça. E nada faz eu levantar dessa rede. Então vamos dar umas beijocas? Agora? De noite. Pra isso você é esperto, né? De noite não posso. Provavelmente essa noite nós não vai ter teto. Que que foi, papai? Não consigo dormir sabendo que minha mulher tá de barriga murcha e vai morar na rua. Por que você não toma atitude? Aí sim, hein, papai. Gostei de ver. Atitude de homem. Toma. Onde vai, bebê? Trabalhar. Preciso encher minha barriga. Mamãe, eu quero meter chifre num besta por aí. Calma, Kiko. Não se precipite. Seu Madruga, eu preciso de um filho. Quer vir morar comigo? Sério, Kiko? Eba! Você é um anjo. Obrigado por me adotar, papai. Juro que eu vou te obedecer, tá bom? Sem problemas. Na hora que for encher a barriga é só me chamar, tá bom? Amor, agora que nós tem teto, vamos namorar? Não. Não consigo namorar de barriga vazia. Quero comer feijão. Papai, você pode encher a barriga dela pra mim? Papai, obrigado por encher a barriga da minha esposa, tá bom? É, Chiquinha. Coitado do seu pai, né? Homem azarado. Por quê? Foi levar chifre logo de quem? Do sonso do Kiko. Oh, meu Deus. É, tá bom pra ele. Pelo menos achou um lugar pra dormir. Pelo que ele trabalha? Pelo menos achou um lugar pra dormir. 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 Obrigado.